O Nésimo Teutónio de Almeida, açoriano da ilha de São Miguel, professor catedrático na Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, mais concretamente no Departamento de Filosofia. Antes, estudou em Angra, no Seminário de Angra, e na Universidade Católica. Seguiu-se os Estados Unidos, ajudando a criar o Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros, na, já referida, Universidade de Brown, que esse Centro passou a ser o departamento e de que foi diretor. Lecionou cadeiras em vários colégios dessa universidade, tem centenas de escritos em revistas e livros, criou editoras e revistas de história e de literatura, colaborou em programas e colabora em programas de rádio e de televisão, dedicados à divulgação da cultura, da história e da literatura portuguesa. Pertenceu e pertence a várias organizações relacionadas com a cultura e a língua portuguesa e com estudos de literatura nos Estados Unidos, como a Portuguese American Leadership Council of the United States, a PALCUS, o Rhode Island Council for the Humanities e a Associação Internacional de Lusitanistas. Pertence ao trustee do New Bedford Walling Museum, é membro da Academia Internacional de Cultura Portuguesa e da Academia de Marinha, e é doutor honoris causa pelo Universidade de Aveiro. Personalidade vasta da cultura, extremamente proactivo, é difícil classificá-lo. Escritor, filósofo, historiador, cronista, ensaísta, dramaturgo, professor, ativista dos direitos humanos, é tudo isso. Acho que é tudo isso, mas é fundamentalmente um português que tem pugnado pelos seus compatriotas, sejam eles da sua amada ilha de São Miguel, sejam dos Açores, de outras ilhas, sejam de qualquer parte de Portugal, sejam de outras pátrias, falando-se do português. Tem pautado a sua atividade de professor, de escritor, de investigador, por análises assentes no rigor e na verdade. Exponde as suas ideias, sempre muito pensadas, sem receio de não agradar a este ou àquele. e sempre, sempre generoso e solidário para aqueles que foram trabalhar ou estudar ou ensinar para a América do Norte. Fui testemunha disso. Disso mesmo, na primeira metade da década de 90, era eu administrador da FLAB e nessa altura procurava-se incrementar e facilitar os cursos de pós-graduação de muita gente nos Estados Unidos. Brown foi sempre receptiva a esse desígnio. E por isso, muito ficou a dever o nosso país e ainda continua a dever ao professor Onésimo Teutónio de Almeida. O curso, o centro, talvez se me lembre exatamente, porque já foram os anitos, o Michael Tig, Flav Brown Visiting Professorship, foi, de facto, muito importante para o desenvolvimento e a abertura de tantos e tantos portugueses que hoje são figuras de primeiro nível, não só em Portugal, como nos Estados Unidos e noutros países. E o professor Onésimo Teutónio de Almeida teve um papel e tem um papel fundamental e extraordinário, pouco conhecido, para além das pessoas, o núcleo a nível da universidade e da investigação e das fundações de ciência. E eu recordo-me, portanto, nunca me esquecerei, eu não tinha esse pelouro na Fundação Osama-Americana, o pelouro das Bolsas de Estudo, mas, nas reuniões do Conselho de Administração eram sempre referidas e tantas e tantas vezes se falou do nome de Onésimo Teutónio de Almeida como uma pessoa que, como os americanos diziam, facilitator e dava ideias e ajudava e Brown, que é uma das, tem mais de 250 anos, foi criada em 1764 ou 65, é uma universidade das mais abertas universidades free-minded, universidades americanas, muito respeitada, das mais antigas, portanto, também, mas é uma universidade muito aberta e isso foi um papel extraordinário, tem sido um papel extraordinário, não só pela personalidade de escritor, de investigador e de divulgador da literatura e da cultura em língua portuguesa, mas também por este papel menos conhecido e, infelizmente, menos reconhecido como facilitador de tantos e tantos que já lá foram. Já basta, só quero aqui, não basta que só me faltava dizer isto, é que, se nós olharmos para os escritores açorianos, desde Gaspar Frutuoso, século XVI, e depois vemos, há muitos, eu quando fui deputado tinha um colega na bancada, que era o Reis Leite, não sei se ainda é vivo, e um dia disse, olha, tenho aqui uma coletânea de escritores açorianos, ah, isso, mas de facto, mas veja, de facto, as pessoas conhecem pouco a cultura e a literatura açoriana, mas eu, se olhando todos aqueles nomes, enorme lista, nós fixamos alguns nomes, Antero de Quintal, Teófilo Braga, Vitorino Mésio, Natália Correia, eu acho que vamos, de certeza, acrescentar estes nomes, Onésimo Teutónio de Almeida, eu peço desculpa acrescentar estes nomes, sei que não gosta muito de, mas eu acho que é justo dizer, porque é, de facto, uma personalidade, de facto, fascinante e excepcional da literatura portuguesa e maioria de razão dos portugueses dos Açores. Portanto, é uma grande honra tê-lo aqui hoje na Biblioteca da Imprensa Nacional, que fará para o ano 250 anos, ouvi-lo falar da ética na globalização e espero que venha cá muito mais vezes, aliás, foi um autor estudado numa publicação do princípio de 2001 ou 2002, um trabalho feito pelo professor Miguel Real sobre o pensamento contemporâneo, da literatura portuguesa, contemporânea, e, portanto, não é estranho o seu nome a esta casa e acho que deve ser muito mais, ainda menos, deve ser muito mais conhecido nas edições e nos trabalhos da parte de literatura e divulgação da literatura portuguesa. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, Sr. Administrador. Eu estava a pedir-lhe que fosse mais curto porque a regra é quanto maior a apresentação, menos importante é o orador. Talvez, se ao menos fizesse isso curto para dizer assim, eu não preciso da apresentação, não, mas eu tenho que dizer isso tudo, sinal de que ele sabe que não sei a grande coisa por isso. Enfim, obrigado também. Eu não sei se devo agradecer ao professor José Eduardo Franco. Ele não tem dó das pessoas. Estou de férias, tenho aí a família, todo motorista, guia turístico por aí e ele, já que está cá, estou lembra de fazer já que expõe isto aí. Já que estás cá, dá um salto aqui e faz isto. E foi assim que há duas semanas ele me não aceitou. Eu devia ler a vocês o e-mail que eu lhes escrevi a dizer, por amor de Deus, tem dó de mim, José Eduardo. E ele não aceitou isso, estava anunciado para não ser quase o que. E ele já fez isso várias vezes. Em várias situações. E eu, enfim. é um prazer estar aqui. Apesar de tudo, eu estive a ver o que é que eu sobre o que é que eu podia falar em julho com calor e as pessoas com pouco tempo e tendo falado em tantos sítios, eu tenho hoje uma noção clara de que há uma enorme dificuldade de nós quando a gente encontra alguém pela primeira vez e vai ouvi-la a ferirmos a linguagem. Eu uso um termo, o público percebe outro termo, entende com outro sentido e a gente não se entende. Eu comecei por fazer uma tese de doutoramento sobre o conceito de ideologia e descobri que o conceito de ideologia tem cinco conceitos básicos, muito diferentes e redutíveis. E no final de fazer a tese perguntaram-me o que é que tu fazes esse termo, então quer recomendas e disse nunca mais o uso é porque não serve para nada. Verdade, não serve para nada porque o indivíduo diz ideologia e há no público cinco, é possível cinco pessoas terem conceito diferente. E portanto, quando eu digo A, um pensa B e Z e depois o debate não leva lá de nenhum. O importante do debate é que quando a gente usa um termo as pessoas estão a ouvir e usam no mesmo sentido. E portanto, falar sobre essas coisas, sobre quem escreveu há tanto tempo e dou aulas e não sei. E agora aqui de repente em meia hora já temos muito menos de meia hora fazer um apanhado do que eu quero dizer aqui. Só dá mesmo para no final vocês irem-se embora e dizer assim olha, eu vou para ali perder tempo e depois para ali dizer blá 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 blá. A opção que eu tenho sempre é ou leio ou falo. Se leio fica chato porque é leio depressa porque quero ler até o fim e os argumentos estão desenvolvidos aqui. Se falo falo também o Adamento que é o meu estilo começa a falar blá 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 e eu fico sem saber portanto como fazer. Então deixe-me ver o que é que eu sigo em agora já só 25 minutos após te perguntou-me se o Reisley estava vivo eu tenho um sobrinho neto que há anos a minha cunhada e o meu irmão iam lá à minha casa o miúdo já não ia lá à casa tinha 5 anos já não ia lá à casa há uns bom ano e meio e a avó disse-lhe a minha cunhada disse-lhe a gente vai a casa do Teonésimo lembras-te dele não? e disse sim sim ela ainda é vivo e também já agora outro dia uma aluna minha luso-americana que se formou lá connosco fez uma tese de outro momento comigo defendida este ano ela estava em casa de um casal amigo e o casal tem um miúdito de 8 anos que quer ir e tem uma irmã que é completamente desbocada não tem filtro que está aqui ela tem 6 anos o que está na cabeça ela diz e então ele estava assim que ouvi a moça que se doutrou agora que é a amiga da casa dizia que ia falar lá na Brana o miúdito disse eu quando for grande quero ir estudar para a Brana para ser aluno do Onésimo o seu amigo lá de casa e a irmã disse assim tu quando tiveres idade de ir para a Brana o Onésimo já está morto a mãe fica muito atrapalhada quando tentou a calvara do miúdito não se diz a miúdito não se diz olha a tua avó quando sabe que a tua avó tem 85 anos não é? e a tua avó está boa não está? bom, está se calhar não está morto mas vai estar muito velhinho bom, não sei se a minha linguagem é uma linguagem muito espero que seja clara mas é uma linguagem que é um que segue uma tradição que é a tradição anglo-americana que era preciso enquadrar lá mas eu não tenho tempo o que eu vou procurar fazer aqui é de um curso há 35 anos que faço um seminário para alunos do quarto ano alunos de todas as áreas na universidade o sistema universitário americano é completamente diferente do nosso aqui e os alunos inscrevem-se nas cadeiras os alunos não têm que fazer um currículo só na sua área um terço das cadeiras que os alunos fazem é na sua área e na minha universidade os outros dois terços são completamente livres então os alunos inscrevem-se os cursos são anunciados pelos professores e enquanto os alunos se inscrevem não há problema esse curso é para alunos do quarto ano e para alunos do último ano portanto os alunos de licenciatura e são alunos é um curso para alunos de licenciatura que vem de todas as áreas e todas as áreas pode ser da física da matemática de ciências cognitivas da astronomia da filosofia e a ideia do curso é a pergunta central é é possível hoje haver uma ética há uma ética que é possível porque uma ética que seja capaz de ser apresentada a todo o tipo de gente qualquer que seja a tradição a que pertence e esse curso segue nós lemos clássicos da cultura ocidental porque essa questão é uma questão que só tem sido posta no ocidente portanto também tem sido posta por autores não ocidentais mas são autores não ocidentais que têm que se têm formado e que têm seguido participado na tradição na conversação porque existe uma conversação ocidental sobre isso uma conversação ocidental que tem uma tradição muito forte que vem da Grécia que passa pela passa pela Europa e que depois a partir de certa altura há uma divisão eu não vou entrar nisso aqui e a América na tradição anglo-americana continua sobretudo uma procura manter essa tradição grega mas eu tenho que dar estou a demorar tenho que dar um salto a pergunta a ética foi posta em causa sobretudo no início do século XX pelos lógicos positivistas os lógicos positivistas achavam que houve um filósofo que disse AJ que disse que as afirmações éticas não passavam de ejaculações a expressões de sentimentos de emoções que não têm significado nenhum naquela altura qualquer conceito que não tivesse qualquer conceito que não fosse expresso em linguagem lógico científica ou empírica não tinha nenhuma validade não tinha sentido isso passou ainda quando foi a filosofia havia de fato discurso de ética mas em 1970 apareceu um grande livro na tradição anglo-americana de John Rawls sobre o sentido da justiça porque o debate nunca morreu mas recruteceu imenso nos anos 60 com o aparecimento de um livro que foi pegar numa tradição muito antiga sobre a questão da fundamentação à ética porque nós quer queiramos quer não Nietzsche levantou uma questão seríssima para a qual ainda continuamos à espera de resposta à procura de resposta que é toda a tradição ocidental os valores do ocidente são integrados na tradição judeo-cristã quando se retira o tapete da religião e da fé cai não há maneira de sustentar mesmo os grandes filósofos pensem em Kant mesmo os grandes filósofos ao procurarem um caminho racional para a ética têm inconscientemente um substrato de as chamadas crenças indefensáveis os ingleses dizem given indiscutíveis e não se percebem que ainda há ali uma crença de fundo que é herdada da tradição cristã mas que depois é posta em causa por gente como um muçulmano ou por um ateu ou por um asiático ou por um que diz mas então onde é que tu assentas toda esta tua concepção desses valores e a busca a procura tem sido esta que é embora cada religião explique e dê a cada crente o fundamento da sua crença o problema é o que é que acontece com os que não fazem parte deste círculo não há base e então a única maneira é haverá a tentativa tem sido procurar uma estrutura que consiga que consiga congregar toda a gente à volta de um núcleo básico de valores que consiga sustentar as sociedades multiculturales portanto que incluem os muçulmanos os judeus os católicos os protestantes os ateus etc etc é essa a questão e é essa a questão que foi posta por Nietzsche que foi Deus não existe e portanto cai tudo e foi isso que Nietzsche fez Nietzsche mas todo o trabalho de Nietzsche foi tentar demonstrar que todo o edifício cultural do ocidente era assente numa visão na visão cristã isso tinha sido a grande desgraça porque tinha sido o amarfanhar e diminuir os seres humanos foi o que o cristianismo fez e que era preciso libertá-lo foi o que Nietzsche fez e a resposta tem sido a tentativa de resposta tem sido procurar responder Nietzsche como é que se responde a isto e é esse diálogo que tem sido realizado tem sido mantido e desenvolvido a altíssimo nível podem crer durante o último século sobretudo no mundo anglo-americano esse caso de John Rawls é apenas um exemplo o livro mais famoso levou o debate a um nível absolutamente para cima do que estava a ser tido na altura então onde é que estamos neste momento neste momento estamos mais ou menos em termos gerais no seguinte nós vivemos hoje o período chamado o período da modernidade o que é a modernidade a modernidade é um novo nome vindo das ciências sociais para um termo que é conhecido em Portugal como iluminismo como off-claruna para os alemães o enlightenment para os ingleses mas há uma enorme discussão sobre o que é que é a modernidade não importa o que eu vou fazer não é a minha opinião mas é uma espécie de resumo do que é que é embora haja muitas discussões históricas sobre quem foi que contribuiu com esta ideia quem foi que contribuiu com aquela da liberdade foi mais em Inglaterra foram as francesas ou a ciência de onde é que veio o que eu vou procurar fazer aqui e eu estou a ver que o tempo está a passar e eu posso é dar a vocês o texto escrito e quem quiser leva e lê é hoje nós no ocidente acreditamos há um fundo de valores que nós consideramos que são a base em que assentam os Estados Modernos e esses valores vêm de um conjunto de crenças e são três crenças e uma outra quarta por baixo as crenças são as seguintes o ser humano é conhecível o universo é conhecível e o homem ou o ser humano é o seu senhor isso o que é que isso significa? Significa que por exemplo durante a idade média durante a idade média não era não havia um interesse da parte da parte dos cristãos da idade média não havia um interesse no conhecimento do mundo vocês vão dizer ah exceções aflanas não importa não era o predominante não era o dominante e portanto ninguém estava muito interessado e preocupado em conhecer o mundo nem é sobretudo no período moderno que começa o interesse em conhecer conhecer a terra conhecer o globo e conhecer o universo etc e depois passar à fase seguinte que é mas afinal nós podemos alterar esta ordem das coisas e é aí que vão assentar dois grandes pressupostos da modernidade que é a ciência e a tecnologia a ciência diz-nos o que é que o mundo é como é que o mundo funciona e a tecnologia permite-nos alterar mudar para nos nossos interesses o modo como o universo funciona a água cai se eu quero tomar um doux eu arranjo maneira de pôr água num depósito abro uma fonte e tomo um doux a tecnologia entreveio alterou a ordem da natureza para seguir os meus propósitos essa primeira esse primeiro cioma é o mais fundamental dos ciomas da modernidade significa que as pessoas acreditam que está bem conhecer o mundo está bem conhecer o universo e está bem intervirmos para alterar a ordem das coisas se é do nosso interesse isso é uma grande mudança no mundo completamente e perderia muito tempo se fosse mas escrevia-me sobre isso e está escrito em muitos outros sítios bom o outro segundo cioma é e que não existia até um pouco tempo antes da revolução francesa a crença de que todos os seres humanos são iguais não é verdade os franceses disseram os homens são igualdade não é verdade depois foi alterado e as pessoas hoje formulam da seguinte maneira todos os seres humanos nascem com a mesma igualdade de direitos mas até nem a verdade são iguais porque o indivíduo que nasce cego não tem os mesmos direitos e portanto nem isso é bem verdade mas a ideia é de que toda a gente acha que não é justo que uma pessoa nasça cega e portanto arranjam mil maneiras de compensar para o fato de uma crença que está a gente compreendo que podia ter sido e portanto essa crença é uma das grandes crenças da modernidade e que vai nos leva a instaurar o conceito de liberdade como uma das grandes crenças da modernidade mas depois isso significa que é aplicável a toda a gente e aplicável a toda a gente vai levantar a grande questão que é como é que isso é essa crença é fundamental pelo seguinte essa crença que é a crença que todos os seres humanos têm igualdade de direitos e portanto têm direito a eles os seres humanos são livres e têm direito a se isso acontece a toda a gente a questão da liberdade vai ser no fundo a questão da liberdade vai chocar com a da justiça porque a justiça não é mais do que o direito que todos têm à liberdade e portanto o que é injusto é alguém não tem o que o outro tem os ingleses têm um termo que ajuda imenso a este debate e para nós é muito difícil pela ausência do termo que chama-se fair fair é um conceito que as crianças têm dizem as crianças dizem that's not fair eu deito ontem o refusado e hoje não me queres dar a mim as crianças têm um grande sentido o que é que é fair mesmo não usando o termo as nossas crianças também têm não é justo não está direito não está direito eu ontem deito isso hoje não me deste isso e é a ideia é portanto a justiça não é mais do que a tentativa de dar a cada um a liberdade e é justo quando essa liberdade é distribuída equitativamente que é o tal sentido inglês do fair a outra terceira crença para não demorar muito a terceira crença da modernidade é a crença na perfeição humana que é até ao século XVIII não havia muito interesse na ideia do progresso lá parece os seres humanos só iam trabalhar na perfeição dos pais e não melhoravam o seu estatuto social não havia nada nessa ideia é com essa mudança que começa a surgir e começa a surgir a educação o ensino a instrução e ela começou sobretudo na Escócia em 1700 e pouco 50 anos antes da Inglaterra ninguém sabe porquê mas é na Escócia que ela começa a alfabetização a escolarização geral 50 anos antes da Inglaterra que é a maneira de dar a toda a gente a possibilidade de melhorar o seu estatuto essa ideia do progresso humano o ser humano é perfectível é uma ideia completamente moderna portanto são essas três as crenças básicas da modernidade que vão determinar quais são os valores da modernidade portanto a ciência e a tecnologia estão na tela primeira que é o universo é conhecível e o ser humano é o dono dele a segunda é os seres humanos têm todos os mesmos direitos e são iguais portanto a liberdade e a justiça e daí a democracia e depois o terceiro o ser humano é perfectível e essa ideia vai levar à alfabetização à instrução geral e à ideia da possibilidade de uma pessoa mudar o seu estatuto e não ter que herdar não ter que ficar no sítio onde os pais o puseram quando nasceram então esses esses são ainda hoje esses valores são esses valores são os valores da Revolução Francesa mas na Revolução Francesa há uma insistência há pouca existência na ciência há muito os franceses insistem muito na solidariedade solidariedade no fundo é a justiça mas é isso o termo os termos mudam historicamente aqui e lá na Inglaterra é desde muito cedo a existência na liberdade a existência na liberdade e na propriedade porque existe uma terceira uma quarta uma quarta cioma que eu não digo eu costumo dizer que a forma geométrica perfeita de na segunda geometria de Platão é o tetraedro e portanto são três são três triângulos os três que eu apontei e a base a base falta uma base para eles e a base é o mundo é bom no mundo o perigo de avalo o mundo não era bom havia três tentações o mundo os perigos de alma inimigos de alma o mundo o demónio e a carne o mundo não era bom o mundo era um sítio de passagem e estávamos aqui para parar para o outro mundo e às tantas começa a mudar a mudar a posição a atitude das pessoas o mundo passa a ser bom e o mundo passa a ser bom até a propriedade que é um concorso possível para o medieval passa a ser uma coisa boa e portanto ter posses ter alguma coisa adquirir riqueza passa a ser bom nunca deixou de ser assim para os judeus a propósito mas é uma outra questão que é depois se vocês lerem quem leu quer se lembrar eu já estou quase a chegar no princípio na primeira página bom eu vou saltar então o que é aonde é que isso nos leva eu vou passar à parte prática é por causa disso que depois um debate e uma conversa sobre estas coisas não leva a lado nenhum porque não cheguei a dizer o que é que pensava mas estas coisas assim feitas com em meia hora não 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 permitem muito deixa-me então então passar eu vou se me permitem eu leio algumas passagens aqui que conclusões práticas ou pragmáticas se quiserem extrair do que atrás ficou dito eu só disse só expliquei a primeira página como agora dos abusos erros e erros de algumas posições teóricas e práticas da ilustração e dos construtores da modernidade nós hoje interiorizamos mais profundamente do que nunca o núcleo duro dos valores da mesma modernidade a liberdade e a justiça acima de tudo com a democracia como seu garante mas também o progresso a crença da importância da ciência e da tecnologia temos a certa consciência de que esses valores só são absolutos em teoria e que na prática a dificuldade está em harmonizá-los devidamente o fato de isso ser um bico de obra e de exigir lutas constantes não diminui em nada a nossa crença neles como ideais por vezes inconscientes das nossas atitudes coletivas no ocidente de hoje e que é que este aspecto é fundamental as dificuldades em concretizarmos os ideais da modernidade não nos legitimam a sua rejeição pois no que a cada um de nós concerne deles nunca abrimos mão quando se trata de defender os nossos direitos há gente que não acredita nos valores vou retirar o ordenado ou vou insultar publicamente o jornal depois de nós a ver você vai reclamar acha que é injusto e vai levar o tribunal então você não acredita em valores normalmente as pessoas que condenam a defesa dos seus valores acreditam ou ora num paradigma como o nosso em que a religião recuou para a esfera individual o diálogo e a negociação coletiva não podem recuar perante a evidência de que os direitos dos outros não são diferentes dos meus logo aí se inicia o processo de busca de equilíbrio entre as minhas liberdades e as liberdades dos outros que é no fundo aquilo que nós chamamos a justiça e que John Ross denominou de fé em S infelizmente o nosso termo português equidade não capta a força semântica do termo inglês pois fé é um adjetivo correntíssimo na linguagem inglesa e as carências começam a usá-lo bem cedo como equidade fairness ou justiça como equilíbrio ideal entre liberdades são tudo termos e expressões linguísticas que captam e condensam o resultado de uma longa caminhada humana de busca de uma fundamentação racional para o nosso viver em coletividade e que remonta a Confúcio com a sua regra de ouro e que o Antigo Testamento também integrou afinal toda a história da ética tem sido uma longa caminhada de aperfeiçoamento dessa concepção que John Ross atingiu a mais elevada expressão teórica no século XX eu terei de me mesmo a propor que o enorme apelo do marxismo foi um reflexo da generalização desse sentido de fairness e que não fora o aparato ideológico em que Marx o fez assentar teria sido infinitamente maior o número de simpatizantes dessa ideia por mais disputada que ela seja a grande questão não está em serem os princípios da justiça e da liberdade as escolhas fundamentais e últimas dos seres humanos na hipotética posição original não dá para explicar aqui o que é que isso é mas a de saber qual a prioridade entre as duas porque é um debate no mundo moderno houve sempre um debate e vocês vão facilmente ver isso um grande debate que é há dois valores para os quais dois valores que se debatem que se gladiam que é nós tratamos primeiro de tudo a liberdade individual ou do conjunto da justiça da igualdade e o ocidente dividiu-se a União Soviética e os marxistas disseram primeiro a justiça a igualdade depois a liberdade virá para a cresça aqui no ocidente disse não primeiro a liberdade e depois a gente está a tratar disso e o debate esse debate não tem solução teórica porque é uma questão de prioridade neste momento o outro lado perdeu e estamos neste lado de cá a pensar que primeiro a liberdade e estamos a ver como é que o Bom Diego agora se vai quando não há o peso político do outro lado a chamar-nos a atenção a fazer com que o ocidente tenha medo do que é que pode acontecer se as coisas correrem não correrem se o outro lado ganha a força que neste momento não tem todavia nenhuma delas é posta em causa eu vou saltar esta linguagem tem plena consciência de que a construção de um ideal não implica de modo nenhum ah mas são só ideais é mas esses ideais são os que estão na base das constituições como a construção americana a construção francesa a construção portuguesa elas estão na base o que acontece e isso é importante termos consciência disso o que acontece é a lei impõe o que a lei faz é impor estes valores nós levamos à lei e impomos estes valores e portanto as constituições dos países modernos o que fazem não é mais do que puseram em letra de forma legal esses valores nas suas diversas ramificações tentando harmonizá-los tem plena consciência de que a construção de um ideal não implica de modo nenhum uma construção de nada real mas a verdade é que sem aquela não se partirá nunca do sítio onde estamos o marxismo apontava ideais mas o seu erro foi fazer-nos crer que a sua utopia era inevitável porque científica uma total confusão estas coisas a justiça não é uma questão científica a liberdade não é uma questão científica não é nada científica após a ideia de liberdade da ideia de bondade da ideia de justiça não isso são valores e os valores não têm nada a ver com a ciência isso não é uma ciência isso são isso são a nossa linguagem a nossa língua permite dois tipos de três ou quatro os modos nós temos os modos o modo condicional o modo conjuntivo o modo vocativo o imperativo mas uma delas é o modo imperativo são ordem faz faz assim isso não tem nada a ver com é a porta está aberta ou está fechada é uma frase completamente diferente vai fechar a porta vai abrir a porta portanto nós essa linguagem não tem nada a ver com a ciência a linguagem da ciência é a linguagem do é foi e será essa linguagem é a linguagem de valores não há que um erro de Marx pensar que isto era esses valores eram ditados pela ciência não tem nada a ver com isso os ideais da modernidade são uma construção negociada e esforçada de vários milênios e são feliz ou infelizmente o melhor que neste momento se consegue apesar de todas as suas limitações e dificuldades no momento de serem postos em prática são a única esperança que nos pode elevar um pouco o espírito do cinismo cético e ameaçador dos que advogando a deserção fomentam o domínio do status quo e do lado negro do mundo que Thomas Hobbes tão visionariamente intuiu e que à nossa volta não poucos sociobiólogos querem aceitar como evitável e justificador que dos mais animalescos gestos agora tornados como perfeitamente naturais Trump é o mais visível exemplo desse espírito é essa a luta que se nos impõe no prosseguimento da evolução cultural em que há milênios a humanidade embarcou e leio a última página e então onde ficamos na nossa pergunta haverá uma ética para a sociedade global a resposta é sim e não para nós ocidentais e para os outros que aceitam o projeto da modernidade essa ética é possível sim e anda em torno desses valores atrás apontados repito que sempre como ideais impossíveis de serem cumpridos na sua integridade mas são um alvo uma linha de rumo uma luz for all estamos constantemente a tentar autocorrigir-nos de modo a aperfeiçoar a criar uma sociedade mais equitativa fé que permita o maior número de liberdades para o maior número de pessoas e diminua ao máximo as más consequências disso para os demais cidadãos a grande dificuldade está naquilo que Karl Popper denominou o paradoxo da intolerância ao sermos tolerantes com os intolerantes cometeremos um suicídio e daqui não há que fugir por isso há que sermos a lei tem de garantir a ética e o Estado tem de garantir a lei isso só se consegue com o Estado com instituições fortes e nem assim teremos o futuro garantido vejam o que se passa nos Estados Unidos neste momento e no Reino Unido e aqui vem a dolorosa conta um Estado legal não se mantém seguro sem as costas seguras imaginem o que teria acontecido à Europa se os americanos não tivessem desembargado na Normandia ou se o êxito islâmico no derrubo das torres gêmeas tivesse continuidade é isto que a esquerda tem de aprender os valores da esquerda são magníficos mas não se conseguem pôr em prática fora de um Estado forte a ética para uma sociedade global consegue elaborar-se teoricamente mas na prática nunca se sustentará por si não tem força a força moral só funciona com quem aceita a moral é esse creio o mais duro dos golpes que a minha geração amadurecida no maio de 68 no hippie love e nos beatles tem de enfrentar e deixar de uma vez para sempre a crença naiva numa humanidade que ignorou Hobbes e acreditou piamente em Marx acabamos confrontamos com as duras leis da natureza e a biologia hoje está a vir com elas para fora em larga escala caso para dizer dura lex sed lex dura a lei mas é a lei isto é tão resumido que não sei como é que a gente pode manter uma conversa agora depois disto porque isto é mesmo que vamos lá muito obrigado eu tinha um professor meu que a gente nós resumo fazer resumo da lição e ele dizia resumo resumo dá chumbo já resumi tanto 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 só mesmo dá chumbo e quem leva o chumbo sou eu temos o que? um quarto de hora? melhor é abrir o debate já que o senhor onésimo vocês têm um dó de mim isso é um seminário um resumo de um seminário que são duas horas e meia por semana quinze semanas e eu resumi em meia hora assim atabalhoadamente tem um dó mas perguntem como é que eu me chamo por exemplo é sempre difícil é sempre difícil fazer a primeira pergunta façam a segunda a segunda pergunta ah vai diga-lhe sim assim está bem ouve-se está pronto estava a ouvi-lo e de repente eu que até não sou feminista militante só pensei assim como é que no século XVIII não é os escoceses que pelos vistos foram pioneiros na chamada de atenção para a fernas e para a equidade e para a igualdade e para a liberdade diziam estou a fazer uma pergunta sobre essa teoria como é que viam o problema do tratamento das mulheres se esse sentido de equidade era extensível das minhas respostas vou procurar fazer uma coisa que é manter muito 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 dentro do meu tema se nunca mais acabava por aí sobre isso eu direi há muita gente que diz e eu acho que a grande distinção o grande acontecimento do século XX foi o reconhecimento da igualdade das mulheres e portanto isso veio participações de vários lados etc mas hoje ninguém põe isso em causa ou no ocidente uma coisa é na prática mas isso foi parte desse avanço que é as melhorias depois a seguir as mulheres foram as melhorias os negros os gays tudo isso faz parte disso que é e aquele grupo e aquele isto tem sido tudo parte desse aprofundamento da questão da liberdade do direito a as pessoas serem aquilo que são e portanto poderem ser isso foi e tem sido a luta mas não está posta em causa quem é que contribui mais não tenho tempo para entrar por aí agora mas isso é um ponto assento alguém isso está afirmado por muita gente e de facto se olharmos para trás é o grande o grande avanço do século XX depois as melhorias etc e conseguiu-se muito mais avanço em relação às mulheres do que por exemplo as melhorias negras etc e outros grupos dos milheiros mas está tudo dentro daquele segundo axioma que é da igualdade já não são antigamente quando fizeram a Constituição só pensavam em masculino são ónimos e portanto e agora há uma coisa que é a seguinte os americanos resolvem o problema não querem mudar a Constituição e estão dizendo hoje founding fathers pensaram não passaram nada passaram só em homens mas porque a Constituição hoje toma o papel de bíblia e é assim mesmo é preciso um documento é uma coisa mais simbólica portanto aquilo tem esta força não se mexe na Constituição então o que é que se diz arranja-se e inventa-se isso que é o espírito estava no espírito deles ou então se eles soubessem eles diriam que e portanto põe-se lá o que de fato não estava historicamente não estava mas a ideia é se isso é assim também se é igual para todos é igual para todos e a questão é como é que se faz mas a questão da prática é essa luta porque no fundo isso trata-se de uma negociação política constante cada grupo puxando por si etc etc mas é no fundo o que está por trás nós aceitamos porque nós aceitamos no fundo a ideia da igualdade que é de fato não há razão para não ser de fato é injusto que não seja mas é essa norma ética crença ética que está na base de toda a luta pelos direitos civis portanto igual a das mulheres dos grupos étnicos etc está essa crença que veio com a modernidade que antes não existia Sr. Professor Boa tarde já tinha visto atrás diga-me por favor como é que se constrói um Estado forte com liberdade qual é o balanço o equilíbrio é uma questão é muito difícil é muito duro diger isso mas é o Estado forte é que se o Estado forte para que é que serve um país que está cheio de leis muito bonitas como a Constituição Socialista que nós tínhamos se ela não posta em causa em prática só um Estado forte mas o Estado forte significa constituições fortes que é os tribunais fortes percebe é um Estado forte é nesse sentido são as instituições do Estado que velam para que as leis sejam cumpridas senão o fato se as leis estão só escritas publicadas se não há a implementação delas não serve nada portanto é porque um grupo de poetas faz uma Constituição magnífica e pronto é o que aconteceu aqui no período da Revolução toda a gente fascinada tínhamos a Constituição Socialista a melhor da Europa do mundo ninguém tinha como nós é uma coisa poética era cumprida não portanto se não há um Estado forte nesse sentido com instituições fortes por exemplo com o equilíbrio entre o Estado o sector que faz a legislação o sector que executa e o sector que depois que arbitra que é o Tribunal se não há este equilíbrio destes três poderes se um deles é fraco o sistema não funciona e permite alguém um invasor vem lança bombas vão as torres por o ar invade e acabou e vamos tentar expor dizer a Napoleão ou ao Hitler que ele não está correto o que é que há saber a força entra isso é o lado muito duro de tudo isto que este debate é muito interessante é magnífico dá-nos ideias para justificar mas depois se não existem instituições fortes que ponham isso em prática tudo isso de repente vem uma bomba leva tudo para os ars vem uma bomba e leva tudo para os ars é este lado que custa muito o professor João Belhinho depois este é tudo muito simplificado mas eu tenho pena de ser assim tão simplório mas estou a agarrar no cerne das coisas foi simplificado mas foi profundo conheço o professor Onésimo há muitos anos fomos colegas na Universidade Católica portanto ainda nenhum na altura era graduado afinal estávamos em 69 não é? e foi ele que me ensinou a tomar um café com cheirinho que vinha da Madeira ele vinha dos Açores vinha da Madeira e não sabia o que era um café com cheirinho portanto ainda hoje ainda me lembro disso mas isto ultrapassou o cheirinho ou seja curta mas profunda e tendo em conta a profundidade da tua apresentação a minha questão prende-se só com isto face à pergunta inicial que depois tu respondes assim sim e não eu diria eu não sei se eu quase que tu te inclinas para dizer não porque tu pões uma condição para dizer sim e diz assim se este conjunto de valores for aceito pelos outros é assim agora agora no outro cenário vamos admitir mesmo com o Kant já não pensando em Rolls portanto ainda um pouco mais atrás se os outros também aceitarem os tais valores que está por trás do imperativo categórico estás a ver também seria assim sim tu estou certo estou errado eu só pegar aqui na e por isso se me puderes clarificar isso um pouco mais eu agradeço obrigado hoje nós podemos ver claramente quais são os valores que nos podem nortear e que nos devem nortear e pô-los em prática e nós podemos e nós estamos a tentar fazer isto no ocidente o nosso debate é aberto a liberdade a busca da justiça o quarto poder da comunicação social tem muita força para levantar questões para pôr em causa etc tudo isso e nós estamos é isso que está a acontecer no ocidente e agora nós podemos manter e continuar as nossas decisões mas não podemos ignorar e aí deixar enfim enfraquecer-nos a Europa por exemplo se não se a Europa muito bonito falar assim se a Europa não se segura nos pés de repente vem uma invasão e vai tudo pelo ar a Europa acabou portanto não é apenas uma coisa é nós este debate ilumina-nos sobre o rumo a seguir cria consensos congrega pessoas à volta dos tais ideais nenhuma sociedade funciona sem ideais nenhuma sociedade vai a lado nenhum se não acreditar num conjunto de valores e isso é um dos grandes maus muitas vezes nós em Portugal somos muito dados a pessimismo críticos se nós não acreditarmos num conjunto de valores não fazemos mais nada mas não é só não é suficiente nós termos a ideia clara do rumo a seguir é preciso que haja processos processos institucionalizados legais aceitos que permita a toda a gente agir dentro do sistema mas depois isto tem que ser apoiado fortemente pelos poderes que não são não é o poder militar que cria o poder militar está lá para garantir e portanto está democraticamente criado para garantir se houver invasões tão simples como um avião outro dia o indivíduo perdeu numa viagem para Pequim há dois ou três dias aos poderes eu tive que repartir a cabeça na cabeça uma garrafa se não a fazia e mais gente bateu quer dizer um indivíduo faz uma coisa dessas e o que acontece à segurança dos outros portanto acabamos com um discurso poético e portanto esse debate é importante para nos iluminar e nos dar ideias claras de que o rumo nós temos que seguir e no ocidente estamos a procurar fazer isso mas o problema é que nós não podemos ficar só nesse debate porque as torres gêmeas foram pelo ar e não valia nada ir ter com a São Binho lá daí dizer-lhe vamos tentar aqui conversar não há conversa a conversa serve para nós a conversa serve para nós entendermos percebermos para onde é que queremos ir e em conjunto lutarmos mas não vale a pena ser naivo senhora Fernanda a questão da ética na globalização sim é evidente que o debate ético como foi aqui muito bem concordo com o Faria de facto a exposição apesar de sintética foi muito rica é essencialmente na construção do ocidente como o ocidente como o ocidente se foi construindo tendo em conta mesmo depois as derivações e aí é que eu queria fazer uma pergunta será que estamos assistindo como alguns previam e a globalização para aí caminhará estamos caminhando para a ocidentalização do mundo nomeadamente no âmbito da ética é uma questão que necessariamente se coloca neste contexto eu queria fugir da resposta queria fugir ao papel de bruxo portanto o que é que vai acontecer eu não sei posso é dizer em que é que me vou empenhar para não acontecer e agora isto é um debate hoje enorme sobre se o nosso muder é o melhor para os outros não importa é para nós nós queremos e nós integramos os outros quer dizer ninguém vai obrigar eles a crer e agora é perfeitamente legítimo que nós tratamos tratemos os nossos destinos e dissemos não nós queremos assim pronto portanto não há que impor aos outros os outros quiserem é muito bem não é obrigatório e agora a vantagem deste sobre os outros e isso é preciso dizer é que nós integramos a diferença dos outros teoricamente na prática nem sempre o fazemos mas nós procuramos integrar a diferença dos outros e aí é que vem o tal paradoxo da intolerância que é nós se integramos demais e já acabamos corremos o perigo de dar-lhes a possibilidade de eles nos destruírem e isso aí é que é um debate que é muito sério e para o qual não há solução não há solução mesmo os grandes teóricos não há justificação não há justificação ética para impor o nosso modelo ético seja lá quem for não há não há hipótese portanto a única coisa que nós podemos fazer é assim nós queremos assim o nosso é aberto bastante para integrar o espaço para os outros desde que eles respeitem as regras que nós estabelecemos e não há a fugir disso isso não são normas científicas são normas de negociação à volta daquele núcleo central de valores que é o direito eu tenho a ser a procurar ser aquilo que me é possível eu ser e tu se quiseres vens e integras-te e fazes assim é esse essas são as grandes questões de fundo que aguentam e agora no caso da Europa a Europa está a vacilar um bocado e a ter eu acho que a Europa precisava ter um debate mais aberto há falta de liderança nos diversos países da Europa com a preocupação excessiva de não toca naquele não se pode ser assim não se pode dizer tanta vez que eu participo com grupos europeus e a gente tem o politicamente correto não pode ser assim não pode ser assim e há que afirmar alguns desses valores muito claríssimamente e há autores que os fazem muito claríssimamente a gente está a favor disto e pronto e congregar pessoas à volta desses valores e é isso que nós tendemos nós criamos espaço para os outros assim e assim desde que vocês também aceitem e pronto não é não vamos entrar na abdicação daquilo que achamos que é perfeito porque nós temos que pensar nos nossos filhos e netos e eles têm direito e nós temos o direito de criar para eles um futuro que seja pelo menos tão bom como o nosso e há um certo medo das pessoas fazerem essas avaliações que isso parece conservador e que fosse conservador não é problema há coisas que não são nem conservadoras nem conservadoras quer dizer isso são o debate e poderíamos pensar no outro nível que era o debate aquilo que é o dever e o que é que é a virtude hoje há um grande debate de ressurgimento das virtudes não me há mas nós fazemos isso sobre as virtudes agora ninguém pode legislar as virtudes mas a gente pode legislar os mínimos esta ética é ética que só trata dos mínimos porquê? porque eu não posso legislar às pessoas a virtude mas posso exigir os mínimos eu não posso exigir que as pessoas pensem bem ou que não pensem racistamente eu só posso é proibir que hajam racista o que vai lá dentro não é comigo eu não posso entrar na cabeça das pessoas eu só posso é exigir que as pessoas o que quer que seja que pensem lá dentro não digam certas coisas publicamente ou que não façam certas coisas e portanto esta ética é a ética dos mínimos eu costumo explicar a metáfora seguinte isto é a ética da condução arranjar um número de regras que permita que nós nos mobilizemos de um lado para o outro nos movamos de um lado para o outro no nosso carro seguindo as normas não atrapalando nem matando ninguém o que cada um leva dentro do seu carro é com ele desde que não me defira com a condução tanto o álcool por exemplo desde que não me defira com a condução claro tem contigo isto é contigo agora o que eu tenho que exigir é que vai pela direita pela esquerda por ou faz assim faz assado para permitir toda a gente ir entrar na estrada e ir para onde quiser e ir seguro e fazer aquilo que ele ou ela está interessado em fazer na sua casa ou no seu espaço e no espaço onde quiser desde que a isso tenha direito e portanto eu não posso legislar para dentro do que vai dentro do carro e não ser proibir aquilo que pode afetar a própria condução e portanto esta ética é a ética dos mínimos e dizer ah mas isto é muito pouco está bem no resto e daí ninguém vai abolir quando eu falo com os meus filhos ou com os meus alunos a gente estimula as pessoas a irem muito mais além do que o mero mínimo mas as leis não podem obrigar mais do que o mínimo não pode ninguém pode nenhuma lei pode obrigar uma pessoa a ser boa só pode obrigar a pessoa a cumprir os mínimos mais e a ética hoje está a procurar isso agora é só isso não bem poxa lá que houvesse muito mais mas esse mínimo é o que nós temos que assegurar foi claro eu falo uma pergunta agora como é sua decisão relativamente aos trajes islâmicos por exemplo todo aquele debate em França devem ou não devem ser reprimidos porque ainda foi semana passada que uma pessoa que nós conhecemos muito bem é a filha mais nova do género Lisboa que está no Qatar a trabalhar e que teve que ir à Arábia Saudita e teve que comprar a roupa para se cobrir completamente porque não a deixavam sequer participar na reunião do Ministério da Educação e eu dou comigo a pensar todo aquele debate em França e ela tem que se vestir como as outras e em França não aceitam ocidentalização a questão é muito o que é que você pensa disso? Vou dar um exemplo há muitas coisas que são debatíveis e depende do que é a tolerância isso depende muito dos contextos até que ponto uma sociedade está disposta a aceitar ou não vou dar um exemplo onde a minha tolerância parou há poucos anos eu estava com pouco tempo no intervalo para apanhar um avião em Londres e à nossa frente uns metros à nossa frente vai alguém de burca com o cara completamente coberto parecia com a coisa das abelhas antigamente quando diziam para os indivíduos da apicultura não se sabe quem é que vai lá dentro passa no controle e tem que investigar e o marido diz não, não, não pode não pode e ficamos todos parados ali e a gente perto do avião porque não é aquela questão de não, não pode não viaja pronto, acabou quem é que me garante que aquilo que não leva armas ali se a máquina diz pronto, acabou quer dizer é a tua religião que exige está bem, pronto as normas para a aviação são simples pronto, acabou quer dizer eu não vou a gente admite isso no futebol o indivíduo que vai agora estar a jogar futebol de repente faz assim assim não, não é para medir no futebol vai jogar isso é no basquetebol vai jogar aqui é assim pronto, acabou ninguém está obrigado a jogar futebol mas as regras são aquelas ninguém está obrigado ninguém obriga aquela pessoa a ir de avião e fica aquela gente toda parada ali e fica ali de parada e ninguém diz nada porque é tudo que não se pode dizer não, não viaja pronto, sai vai e vai vai e vai não é nada simplesmente em caso de assim por que é que não se fosse assim com qualquer outra pessoa por que é que não há de ser com eles por que é que nós devemos criar uma diferença não é obrigado vá a pé ou vá a bicicleta não, mas é tão lógico é tão simples assim e não há gente está toda a gente parada ali a perder aviões por causa de não se pode tocar é o direito da pessoa está bem agora isso não é isso é o politicamente correto para mim impede pessoas de se falarem assim tão abertamente quer dizer qual é como é que se faz ninguém está obrigado a jogar no avião mas nós hoje sabemos o perigo que é e as pessoas têm direito quando o avião têm direito à sua segurança bom então se o caso for arranjar uma máquina que a pessoa passe por lá e pronto sim senhor é apenas religião e não me tem nada mas as máquinas não permitem fazer isso juntam-se e fazem muita gente arranjem fazem pressão política para arranjar máquinas naqueles caras vão e tal mas quando assim é insegura é insegura mas isso é apenas um exemplo de como é que nestas coisas há pontos a dizer assim acabou a negociação acabou aqui porque o senhor também tem direito em resumo eu diria há hoje uma excessiva preocupação de afirmar valores eu acredito nisso eu luto por isso e eu acho que nós estamos mais do que calçados para avançar neste conjunto de valores neste conjunto de valores que são os valores que criaram a sociedade que nós temos hoje diga Boa tarde Sr. Professor peço desculpa de estar encomendado com esta questão eu tenho assistido a vários dados demográficos que notam o decréscimo demográfico da Europa por inteiro nomeadamente Portugal França todos os países do espaço europeu enquanto que uma crescente capacidade de renovação generacional por parte da população que segue a religião islâmica o senhor professor acha que no espaço de 30 anos mais coisa menos coisa pronto no espaço de uma geração esta mesma população poderá ter força eleitoral para conseguir ter alterações legislativas que possam alterar o nosso presente paradigma legislativo não é querer fugir à questão mas isso é um assunto tão complicado e tão grande que eu não posso pronunciar no seu problema mas não estou informado bastante não estou informado bastante mas não é querer fugir à questão isso é um assunto para um estudo sério há imenso escrito sobre isso agora as pessoas não se admiram se a população branca vai crescendo há é natural que há muitos anos a Time Magazine fez uma coisa muito interessante foi uma foto no computador sobre a posição de várias imagens da mudança do perfil americano médio vai mudando mas também nós não vamos garantir ninguém pode garantir que essa gente não terá assimilado também os valores ocidentais por exemplo a América por exemplo que é um bocadinho magnífico de transformação social das pessoas vai mudando o caráter nas aulas estou cheio de gente de todo o mundo e no entanto eles praticam todas as normas ocidentais os códigos são abertos são respeitadores do ponto de vista dos outros debatem etc tem as suas crenças eu tenho os meus alunos vão desde os judeus hindus muçulmanos todos nas aulas há um código respeito básico etc e o resto é como cada um portanto ninguém pode garantir às vezes há um receio exagerado disso ninguém vai garantir que muita dessa gente no futuro não terá já assimilado tem sido assim ao longo dos anos tanta gente todos os fetichos foram para a América e hoje é americaníssima portanto o mesmo pode acontecer na Europa e há outras partes do mundo que estão a ocidentalizar-se pelo menos nesse aspecto a nível de adoção de vários valores do ocidente básicos de liberdade de respeito etc portanto há aí é preciso evitar também os exagerados como é que dizer há balutismos teológicos da desgraça portanto não está associado à cor da pele um determinado comportamento ele há todos os feitios e tem homelounos como de todas as cores e que se comportam o mais modernamente possível e eu já escrevi mesmo sobre ele histórias imensas nunca mais nunca mais acabam portanto não está associado à cor da pele mais alguém? olha já estamos passando eu peço muita desculpa mas isso é mesmo uma conversa de cinco minutos não dá para quase para 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 muito obrigado professor Onésimo Teutónio de Almeida foi brilhante como nós esperávamos respondeu foi rigoroso até no tempo que nós gostaríamos de mais de ter mais tempo a falar acho que respondeu às questões há de facto uma é um gosto ouvi-lo e a obsessão pela Portugalidade que eu sou o último é de facto é isto uma pessoa que vive nos Estados Unidos espero que não seja o último é o mais recente não é o último mas é o mais recente exatamente mas espero que continuem e eu tive cuidado de ler a sua entrevista para a ler de facto é muito importante que continue a pugnar pelos seus valores e nos continua a dar lições como estas de hoje porque de facto saímos aqui muito mais enriquecidos e agradeço ao professor José Eduardo Franco a magnífica ideia de ter convidado o professor Onésio a estar aqui hoje e até uma próxima o próximo encontro e a próxima reunião e espero que também uma obra sua aqui editada pela Imprensa Nacional a próxima palestra tem que ser no inverno muito obrigado a todos muito obrigado